Vina Media Vamos para um momento de magia, por favor Eu tenho medo de chamar por ele Não, não tenhas medo, Igor Mágico Mentalista Não tenhas medo, Igor Recebeste alguma coisa? Está tudo bem? Obrigado Bem-vindo É um pássaro? O que é? Já começamos a dizer Estás à vontade Muito obrigado Só não chames por mim Porque a mão que tu estás é a mão direita E eu meti na tua mão o que? Esquerda, certo? Eu vou estalar assim o dedo Vira assim a tua mão e abre Não pode Mostra para todos Muito obrigado Obrigado Você tem que explicar bem Tu não tocaste a mão dela, como é que apareceu? Sim Mostra, ainda está, mostra, mostra lá É o poder da mágica Estou invisível, estou invisível Estou invisível, estou invisível Elisete Elisete, eu já fiz Agora, eu tenho aí dois montes de cartas Deixa alinhar muito bem Esse é o número que eu preciso que o Igor participe Tem dois montes ali Eu escrevi Eu fiz uma publicação ontem no Facebook Oh, mentalista, vamos só combinar aqui uma coisa Ok Tens tanta gente Oh, 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 Caimaneiro Vem da participar Vem, vem Vem, Caimaneiro Não, parece que o número não vai funcionar com outra pessoa Só com o Igor Só com o Igor é que vai funcionar Então não vai funcionar Vai, Igor Elisete Vem, vamos te batizar Vem Não, a previsão foi com o Igor Benza Exato Não é isso Exatamente Qualquer coisa eu estou aqui, Igor Eu tenho medo Não, Igor Qualquer coisa eu estou aqui ao teu lado Não tenhas medo, meu irmão Vamos embora Faz mais de zé mesmo para ir Eu estou com pena de ti Não, não tenhas medo, Igor Vamos Mas tu queres fazer o que comigo, Mariano? Tu só vais Mas por que tu chamas sempre pelo Igor? Não, é sempre Não é sempre É sempre, sim Pronto, eu acho que tem um feeling top Não tens de ter nem um feeling top comigo Não, não quero esse feeling Ok Não se aproxima muito, Igor Aqui mesmo Epa, eu volto já Tenho dois montes ali Sim Não é? O Igor só precisa de escolher um deles Só fala Quero aquele ou quero este Só um deles Qualquer dos montes que escolheres Eu já sabia Porque eu fiz uma publicação no Facebook O meu Facebook é mágico mentalista A sério? As pessoas já sabem? Sim Os teus seguidores do Facebook já sabem? Sim, eu postei E eu disse que o Igor vai escolher um determinado Antes de ir, deixa só dizer uma coisa, é Sim Foca só aqui, realizador E faz só com o nosso convidado Com o babá Não, não vai dar certo Faz só Não vai dar certo A previsão foi contigo, Igor Michel e Lizete Como estão vocês? Eu escrevi Duas minhas cúmplices Eu escrevi assim O Igor Está contra mim Eu escrevi O Igor vai escolher o monte X Então, aí tem dois Tá bom Agora, foca só aqui, realizador Eu não quero, pai Mas como tu disseste, filho, vai trabalhar Tu é que puseste-me aqui, então eu tenho que saber lidar com essas coisas? Estas coisas Sem tocar, é só apontar É só apontar o monte? Sim O que quiseres? Lembrando que o monte que o Igor escolher Eu já previ Eu escrevi já Quero este Quero... Aponta bem, Igor O que é que tu sugeres, Lizete? Ajuda-me Tu é que tens que escolher, Igor Ajuda-me Posso ajudar? Podes Vem para aqui O mágico é que tem que responder Vem, Lizete Não, não pode Vai estragar A Lizete também tem o truque dela Não vai escapar Não vai Tá, eu quero este aqui Este Este, para aqui? Sim, sim Certeza que eu não quero trocar? Este mesmo É este mesmo Tá bem, quero trocar É este aqui Tá bom Eu dei a oportunidade do Igor Trocar Mas não trocou Escolheu este mesmo Ok Então eu vou remover este Sim Será que poderíamos entrar bem rápido Lá no meu Facebook Mágico Mentalista Para vermos A publicação que eu fiz Lembrando que o monte está ali A publicação A Lizete vai entrar Nós temos que pôr aí no vídeo Exatamente Vamos lá Mágico Mentalista Mágico Mentalista Atualmente estou com 400 mil seguidores O mágico mais seguido de Angola Qual é a imagem? Estás de uma t-shirt branca Deixa eu ir Verifica-se esta, por favor É esta? É esta mesmo Ok O que é mesmo que publicaste? É esta Sim É esta foto Fiz esta foto com o Igor Num dos eventos Ok Pode em voz alta dizer O que eu escrevi? Eu estou comigo em 15 Porque eu nunca estive contigo És mesmo tu, Igor Em 15 Qual é o evento que eu estive com ele? Vou fazer uma provisão Sobre o dia de amanhã Escrevi-se onde? São 18 horas E sinto que o Igor Vai escolher um monte de 8 OBS Isso só vai acontecer amanhã Dia 2 de Abril Ok Eu disse que o Igor vai escolher o que? O monte 8 Monte De 8 Sim Lembrando que poderia ter trocado Mas não trocou Não é? Posso sempre trocar agora Não Já falamos Nós já falamos A previsão Não é? Eu tenho aqui Uma Duas Três Quatro E quatro Agora pode contar aqui O outro monte Por favor Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Poderia ter trocado Mas não trocou Mas este truque aqui também não é um grande truque Não Não fica assim tipo Jesual Não Tipo fizeste uma coisa extraordinária Não 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 é isso tudo também Jesete vem Jesete agora é a tua vez Exatamente Exatamente Ah Pensaste que este vem livre Já não temos tempo Igor Bem vindo ao programa Temos virar o intervalo Oh senhora não Dá tempo Dá tempo Dá tempo Elisete Corrage Qual é o truque da Elisete Qual é o truque Temos aqui Algumas Alguns lápis de cores Isso é coisa básica Eu não tenho medo destas coisas Eu sou filha de Deus Eu sou mentalista E Eu tenho a capacidade de Persuadir E influenciar Não é? A Elisete Vai escolher Um Dos lápis Sem eu ver Vou ficar deste lado E vai apontar Ou vai tirar Um dos lápis Qualquer um Que quiser Sem eu ver Tirou? Não Ainda não Tira Ninguém diz nada Deixem aí Tenho que esconder Não, não Tira só Para o pessoal Perceber Qual tirou Coro também Não é este E não é este Temos agora 50% De chance De descobrir Qual é a cor Eu vou Eu vou eliminar Duas Ficamos com A cor É esta Esta Isso é bom Grande Mentirosa Vamos te apanhar Estou devido desaparecer Devido fazer desaparecer Uma pessoa Não é? Há uma moto Não, atualmente Estamos a caminhar bem Estás a caminhar Muitos anos Exato Não, eu digo que atualmente Estamos a caminhar bem E já Temos previsão De que isso seja algo Que está mais próximo De acontecer No passado Estava assim Meio difícil Hoje em dia Já consegue-se fazer Alguma coisa Eu queria mandar Abraços Não é? Para o pessoal Que me acompanha O pessoal lá do Facebook Do TikTok Instagram Cláudio Jordão Que neste momento Está a assistir Meu tropa Domefly E queria Passar uma mensagem Que no dia 21 Deste mês de abril Eu estarei nos combatentes Que é um evento Filantrópico do Cota E empresário Vivaldo Costa Onde vai estar A oferecer Muitos prémios Para os cadeirantes Lembrando que dia 21 Nós vamos estar A entreter o pessoal Estará lá o bicho e o bruxo Estará vários artistas E eu convido A TV Zimbo também Para poder fazer parte Da festa Obrigado Ok Estamos juntos Obrigada Estávamos a esquecer O meu tropa Álvaro Pereira Que está em Portugal Charote para você Meu irmão Vamos para mais Um curto intervalo Não é? É verdade Vamos agora Será bem curtinho É um até já